Olá canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje nós vamos te ensinar a fazer remédios caseiros para dor de estômago. Alguns ótimos remédios caseiros para dor de estômago são comer folhas de alface ou comer um pedacinho de uma batata crua, porque esses alimentos possuem propriedades que acalmam o estômago, trazendo alívio à dor rapidamente. Estes remédios naturais podem ser consumidos por pessoas de todas as idades e também por grávidas, porque não tem contraindicação. No entanto, se os sintomas persistirem, é importante marcar uma consulta com o seu médico para identificar a causa do problema e iniciar um tratamento adequado. Suco de batata crua O suco de batata crua é uma ótima opção natural para neutralizar a acidez do estômago, aliviando sintomas de azia e de dor do estômago. Você só vai precisar de uma batata crua, pequena, e o modo de preparo é super simples. Rale uma batata e esprema dentro de um pano limpo, por exemplo, até sair todo o seu sumo. E beba logo a seguir. Se você preferir, pode batê-la no liquidificador com algumas colheres de água. Este remédio caseiro pode ser tomado diariamente, várias vezes ao dia, em pequenas quantidades. Ele não possui contraindicação. Chá de folha de alface Um bom remédio caseiro para dor de estômago com alface é tomar o chá de alface todos os dias, porque ele é um antiácido natural. Você só vai precisar de 80 gramas de alface e 1 litro de água. Para preparar este chá, junte os ingredientes numa panela e deixe ferver por cerca de 5 minutos. Deixe descansar devidamente tampado por 10 minutos. Coe e beba este chá 4 vezes ao dia em jejum, entre as refeições. Chá de dente de leão O chá de dente de leão é uma boa opção para o estômago, porque ele é anti-inflamatório, diurético e é estimulante do apetite. Você vai precisar de uma colher de chá de folhas secas do dente de leão e uma xícara de água fervente. Coloque os ingredientes numa panela, deixe descansar por 10 minutos e beba a seguir. Além destas opções, os chás de capim-limão, umária ou de lúpulo são outras opções de remédios caseiros que podem ser utilizadas para tratar a dor de estômago. A dor de estômago pode ser causada pela má alimentação, problemas emocionais ou pela toma de algum remédio, por muitos dias seguidos, como nos casos dos anti-inflamatórios. Neste último caso, recomenda-se tomá-lo junto às refeições para diminuir as chances de dor de estômago. Fazer algum tipo de atividade física com regularidade também é uma ótima forma de extravasar as emoções e assim evitar as dores de estômago de causa emocional. Como algumas possíveis causas de dor de estômago são gastritis, má alimentação, nervosismo, ansiedade, estresse. Todas essas situações podem ser devidamente tratadas para ajudar no combate das dores de estômago, ok? Bom pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou muito deste vídeo, já vai deixando seu joinha positivo, vai compartilhando este vídeo nas suas redes sociais para nos ajudar, ok? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte da nossa grande família. Aqui você encontra vídeos e novidades todos os dias. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã no próximo vídeo. Tchau! Tchau!